Foi encontrada com vida na noite dessa terça-feira em Governo do Vladares, a menina de 3 anos que desapareceu no último dia 11 deste mês na cidade paranaense de Cascavel. A localização foi possível por meio de investigações de alta complexidade das polícias civis do Paraná e de Minas Gerais. Segundo a polícia, a criança brincava na data do desaparecimento na frente da casa, onde estava com a família acolhedora, quando um carro se aproximou e o motorista falou com a menina. Em seguida, ela entrou no carro, desapareceu e foi encontrada a aproximadamente 1.200 quilômetros. É, 1.200 quilômetros. A importância do trabalho de interação, a importância também da rede social, da tecnologia que faz divulgar isso.